Querido quadro social, diretores, primeiro e segundo, terceiro vice, amigos e amigas. Natal é esperança, Natal é amor, Natal é renascimento. A minha geração cresceu com Papai Noel, chaminé, rena, carruagens, presentes, nós acreditávamos. Infelizmente, esse lado sentimental hoje não é mais verdadeiro para a maioria das famílias. Me permitam ler um texto belíssimo de Cora Coralina, uma poetisa goiana, goiana de Goiás Velho, em que ela sintetiza tudo sobre o Natal. E de repente já é dezembro outra vez. Enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, de carinho, reconciliação e perdão. Reconciliação e perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. Vejam. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora. Enfeite seu interior. Seja diferente, seja reluzente. Procure o bem. Procure todos os dias fazer o bem. Plante o bem. Porque o plantio implica na colheita. Um feliz Natal a todos. Que o Pai Maior os proteja, abençoe e ilumine. O Pai Maior os proteja, abençoe e ilumine. O Pai Maior os proteja, abençoe e ilumine. Pai Maior os proteja, abençoe e ilumine.